Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Tropa boiadeira, cenheira, limpeira Estrada de chão No lombo de um cavalo Um laço amarrado e um bom jibão Um céu de estrela me guia Na noite que já se vai Eu vou cortando estrada Levando boiada para Goiás Que este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Que este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Sob o sol forte que esquenta as reias do coração Destino estradeiro traçado nas linhas das minhas mãos Em cada parada um sonho possível de realizar Encontrar a morena Encontrar a morena que esteja à espera da tropa chegar Este é um brasileiro Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Danço, chamamé, volta, paraguaia, canto, cateretê Na lida estradeira soubioleiro nos entardecer Quando a tropa descansa ao redor do fogo O pensamento vai Vai buscar a morena que outro dia deixei pra trás Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Este é um brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo Levando boiada e não paro mais Levando boiada e não paro mais Levando boiada e não paro mais